O Japão e o Brasil tem parcerias em diversos setores, como agricultura e infraestrutura. A tradicional relação de amizade entre os dois países começou há 120 anos e trouxe benefícios para os brasileiros e japoneses. Kasato Maru, o nome do navio, virou sinônimo de esperança para os quase 800 imigrantes japoneses que vieram tentar a vida no Brasil em 1908. Até o início da Segunda Guerra, a estimativa é que 200 mil pessoas fizeram a travessia. A viagem só foi possível porque os dois países assinaram o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação em 5 de novembro de 1895, 120 anos atrás. A intenção dos primeiros imigrantes com certeza foi de vir ao Brasil, trabalhar alguns anos, amealhar alguma riqueza e retornar ao Japão. Mas a realidade encontrada aqui no Brasil era outra. E a partir daí, então, houve uma mudança no pensamento ou no objetivo. A partir desse momento, já o espírito não era mais de retornar ao Japão, mas de permanecer no Brasil. O início da vida na Nova Terra não foi nada fácil. Os japoneses foram principalmente para lavouras de café e não eram familiarizados com os instrumentos de trabalho. O tempo passou, essas ferramentas foram ficando para trás e a educação, aos poucos, fez com que os japoneses ocupassem melhores condições de trabalho aqui no país. E o mesmo acontece hoje com os decassegues, descendentes dessas famílias que há mais ou menos 30 anos começaram o caminho inverso, indo trabalhar lá no Japão. Aos poucos, foram criando raízes lá do outro lado do mundo e fortalecendo os laços de amizade entre os dois países. 600 mil pessoas que moraram, sentiram, aprenderam alguma coisa da cultura japonesa, da língua japonesa. E, ultimamente, brasileiros com nível universitário, brasileiros que estão fazendo faculdade ou já se formaram e que estão conseguindo empregos, mesmo os empregos dos japoneses. Ou seja, eles deixaram de ser trabalhadores temporários, ou decassegues. Eles estão agora, aos poucos, se integrando na sociedade japonesa. O Japão tem a terceira maior comunidade brasileira no exterior, cerca de 175 mil pessoas. E o Brasil tem a maior comunidade de origem japonesa fora do país asiático, com mais de 1 milhão e meio de pessoas. Em 2014, o intercâmbio comercial entre Brasil e Japão atingiu 12 bilhões e 600 milhões de dólares. Assim, o Japão foi o segundo principal parceiro comercial do Brasil na Ásia e o sexto no mundo. Na família Akita, que mora em São Paulo, tem todas as gerações. Kiatiro e a esposa Anália são niquês, porque os pais eram japoneses. Já os filhos Alexandre, Rogério e Marcelo, esse das fotos, que mora em Hong Kong, são Nisei. E o pequeno Ivin é Sansei, que a Tiro destaca a alegria em celebrar os 120 anos do tratado, que deu início à história de amizade entre os dois países. Eu entendo como uma data fundamental, é o início, né? Início de todo esse relacionamento, todo esse progresso, todo esse crescimento da comunidade nipo-brasileira, que hoje nós temos aqui no Brasil. E também eu acho que, entendo que os japoneses contribuíram muito pelo desenvolvimento do nosso país. E dona Anália e os filhos dizem que buscam preservar não só os costumes, mas também a riqueza do encontro entre as duas culturas. Eu casei com meu marido, também descendente. Meus filhos nasceram aqui, que são os três, né? Os trigêmeos, e a gente educou, nós educamos, assim, dentro da nossa possibilidade, mas, assim, passando bastante a cultura japonesa para eles. E a gente se despede com a saudação de quem vai construir as próximas décadas da história de amizade entre Brasil e Japão. Música 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 Música